Salve rapaziada, quem quiser adquirir a camiseta aí ó, por apenas 55 reais Tem todos os tamanhos e poucas unidades aqui ó, só tem isso, salve Olha a camiseta aí ó Tamo junto Os tem vai, tá lutado de piranha, desce com vai, pros amigo tubo de lá Sério emoção, quando o assunto é confiança, sem coração, quem traiu nós vai fazer santo Tem um facão, estampado na balacã, brilho do cordão, cega quem não acredita Jesus andava com doze, mas um era ju, nove milímetro embaixo da boca Nunca me enredo e se precisava, ia ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto, Lili vai cantar, pros amigo privado Representação no oeste, varor de amante bruto, dos meus cria sinto orgulho, dos inimigos sinto Melo assim, eu sou criada coronel, vi vários irmão e mora no céu Mesmo assim, eu sei que o mundo é cruel, quem é tu diz pra mim qual o seu papel Relata as histórias da mente do nego, falta um AK que te faz sentir medo Te manda embora mais cedo, literalmente um enredo Nós somos a conquista, tropa na pista, mas tropa na pista Esse mano é de gang, deixa o corte na risco Esse nego é um peixe, ele mordeu a risco Esse nego é um peixe, morreu pela boca O exemplo é lembrete, pro próximo não errar Então vou deixar, do jeito que tá Se eles querem testar, deixa eles tentar Nada mal se nóis tá, fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai, chega em primeiro Tá querendo se amostrar, papo é verdadeiro No pique da enola, ouvindo cidinho e dota Não quer uma lote com a tropa Na onda eu vou voar, te cria a nossa fé Vai bater ou vai apertar, chegou nota que tu quer Acelerando as rodas, o barulho das joias Anemão na sola, piranha, comenta Me nota, me nota Dia a dia, mais iluminador Nó vai brilhar, noite a noite, mais abençoado Back na boca, maco na bag Te levo pra Noronha, hoje tá me aqui Bala de ponta oca, vai te dar match Eu não fechei com a boca e nem com os vermes Tudo que eu quero eu faço, nego eu não paro Deus sempre tem me guardado, vários mandado tentaram Todos falharam, todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto, mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado, igual um carro forte A oração da minha mãe livrada da morte Nós não se esconde, só sei o que eu passei Várias vezes eu errei, todos eu superei Deus eu faço uma oração, guarda meus irmãos Eu e Dini, o PJ, nós já vem de mó tempão Ouve o coração, sei do meu caminho e minha missão Deus me fez um campeão Dos inimigos eu sinto o mundo Visão noturno, eu tô no escuro Fudendo essa parte sem parar Gastando dinheiro sem pensar Oi mamãe, não vou fretado, eu tô indo pra London 114 estampado no avião Desde menos acreditei no meu sonho Hoje olha onde eu tô, NDML é o bando Quero ver sua cara de frente pro canto Tenho um compromisso agora, ela continua sentando E se nós passa, ela fica jogando pro trem Me diz que mal tem Na dor depois do baile, fudendo a peça Sarrar na peça, sei que tu gosta, neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz, se ela pede final fame Minha visão de criato vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Posturada e muita má Sem amor e sem mancar Na nenha tá nada mal Agora não falta nada Se brecha, nós cospe bal Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado E memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Mandrou massagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse roxo Vai tirar tua pose Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje Bolso cheio de joia E o meu bolso cheio de nota Marpe que Vinicius Júnior Vem ouvir fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equipe Nós tem a melhor gestão Só lazer Vivo nesse pique E nós tá bem no morrendo E nós tá bem no morrer Existe no morrer E não sai que o morto Vivo no morrer Obrigado.